Oi, bonitos! Aqui quem fala é a Gilegia Code, a matemaniaca, e você está aqui no Blá Blá Logia, na série Boa Temática. No vídeo passado, se você não viu, vou deixar ele linkadinho aqui em cima, você corre lá e dá uma assistidinha, eu falei pra vocês que tinham outros mistérios pra falar sobre exponencial, e cá estamos nós para continuar esse assunto. Tem uma lenda que ronda sobre a criação do xadrez, sabe aquele jogo? Tabuleiro do dama, com uma espécie toda diferidona, que é hiper difícil? Então, é uma lenda sobre esse joguinho. Diz que ele foi criado na Índia, e um rei estava super, assim, tristinho, ele estava cansado dos jogos que existiam, que contavam muito com sorte, e ele queria algo novo que desafiasse ele. E aí teve uma pessoa que ficou encarregada de criar esse novo jogo, e então criou o xadrez. E aí tem toda uma história que diz que ele criou o xadrez baseado nas batalhas, vocês já sabem, tem lá os peãozinhos, que é tipo o exército, e aí tem os cavalos, e torres e tudo mais. E foi tudo baseado na guerra, porque assim, estratégias, né? É basicamente essa ideia que inspirou ele a colocar essa temática no jogo. E o rei ficou muito entusiasmado com esse jogo novo, ele adorou, não via a hora de começar a jogar, e aí ele falou assim, olha, você pode pedir o que você quiser de recompensa. E a pessoa até falou assim, olha, não precisa de nada, foi uma super satisfação pensar nesse jogo. E ele disse, não, qualquer coisa, pode pedir qualquer coisa mesmo. E aí ele falou, tudo bem, então já que é pra pedir, eu vou pedir, né? Ele tá insistindo tanto. E aí ele falou assim, no primeiro dia, que vamos dizer assim que equivale a primeira casa, lá, a 1, no tabuleiro, eu quero 1 grão de trigo. No segundo dia, que vai ser, sei lá, a 2, eu vou querer o dobro do primeiro dia. Então são 2 trigos. No terceiro dia, eu vou querer o dobro. Então vamos ter quantos? Vamos ter 4 grãos de trigo. E no terceiro, eu vou querer o dobro do anterior, que vai ser 8. E depois eu vou querer o dobro, que vai ser 16. E vocês estão ligados, Daniel? Estão vendo o que tá acontecendo aqui? A gente tá pegando o dobro, o dobro, o dobro. Se a gente colocar isso em evidência, vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E o que que é isso? É a nossa querida exponencial. Porque a gente pode substituir isso daí muito bem por O primeiro dia ser um 2 elevado a 0, que é igual a 1. Depois um 2 elevado a 1, que vai ser 2. Depois um 2 elevado a 2, que vai ser 4. 2 elevado a 3, que vai ser 8. Depois 2 elevado a 4, 16, elevado a 5, 32. E assim por diante até... Meu Deus do céu, vocês estão vendo como isso tá crescendo rápido? O último dia, que vai ser o quê? 2 elevado a 63. Quem inventou de colocar um 0 nesses naturais, nesse exemplo? Né, senhora estatística? 64 casas no tabuleiro, que é 8 vezes 8, certo? Vamos ter um total de quanto? 2 elevado a 63 lá no último dia. E eu vou deixar esse desafio, esse challenge aí pra vocês. Vocês peguem a sua calculadora. Eu não sei nem se o celular de vocês são capazes de fazer isso. Porque eu vou dar um spoiler que vai ser numa grandeza, assim, de 10 elevado a 15. Tipo, imagina, são muitos números. São 15, um do ladinho do outro. Então, sei lá, se o seu celular não for capaz de fazer isso, procura uma calculadora com mais casas aí na internet pra vocês fazerem essa experiência. E verem como o exponencial é poderoso e como ele cresce assim, ó. Muito rápido. Muito rápido. A gente pode observar uma propriedade nisso aqui. Por quê? Porque, no fundo, a gente pode perguntar qual foi o total de grãos de trigo que ele ganhou. E vou terminar a história aqui rapidinho pra vocês. Diz a lenda que ele nem ganhou nada. Sabe por quê? Porque não existia essa quantidade de trigo no mundo, muito menos na Índia. E, gente, se vocês forem pegar quanto que pesa um grão de trigo e multiplicar por esse valor total que ele ganhou, pô... Pesado. Pesadíssimo. Mas a gente pode fazer essa reflexão. Como a gente tá aqui e trabalha com matemática, a gente pode imaginar as coisas, não é mesmo? Então, vamos fazer essa pergunta. Qual foi o total de grão de trigo que ele ganharia? Bom, então a gente tá pegando o primeiro dia, que é 1. E somando o segundo dia, que é 2. Então, a gente tem o total de 3. E aí, somando o terceiro dia, que vai ter um total de 7. E somando o quarto dia, a gente vai ter um total de 15. Mas, olha só que legal. No fundo, no fundo, a gente tá pegando o próximo e subtraindo o 1. Porque aí a gente vai ter 31, vai ter 63. Então, olha, a regra geral pra isso daí seria o quê? Seria, pega a casa que a gente traca, multiplica por 2 e aí depois subtrair 1. Simples assim. Então, pra gente descobrir qual o total de grãos que ele arrecadou no fim dos 64 dias, nós precisamos fazer o quê? Precisamos pegar o 2 elevado a 63, vezes 2, que é a mesma coisa que 2 elevado a 64. E, então, subtrair 1. E essa propriedade que a gente acabou de observar, que é essa de saber qual o total acumulado nesses dias que passaram nos grãos de trigo, a gente pode trocar isso por ganhar no cassino. A gente pode usar esse raciocínio para jogar em cassinos, em jogos de azar. E pra isso, basta que esse jogo, ele te pague 1 pra 1. E significa, o tanto que você apostar, ele vai te devolver. Como que a gente vai jogar com o cassino pra ganhar dele 1 unidade? Usando essa mesma estratégia. Óbvio que aqui a gente tá falando que a gente precisa de muito dinheiro, que vocês já viram que o exponencial cresce muito rápido. Mas a ideia é exatamente essa. Você começar apostando 1 unidade. Você ganha esse jogo, você apostou 1 unidade, você vai ganhar o quê? 1 unidade. Então, você já saiu de um lucro. Ganhou, sai da mesa, rapaz. Porque o cassino quer que você fique lá horas jogando. Quanto mais joga, mais você perde. Mas se você já ganhou, vaza, vai embora. Agora, imagina que você jogou 1 e perdeu. No próximo, você vai jogar o dobro. Então, você vai jogar, apostar 2. E se você ganhar no dobro, você vai ficar com esses seus 2 e ele vai te pagar mais 2. Isso significa que agora você tem 4. E o que significa isso? Você perdeu aquele seu primeiro, mas agora você ganhou 2. Então, no fundo, no fundo, você ganhou 1 unidade. Que é exatamente o assassino que a gente tava vendo lá com os grãos. Certo? Certo. Pode ser que você não ganhe na primeira aposta, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta. Pode ser que não. Mas o ponto é, você tem que ter dinheiro suficiente pra continuar apostando até você ganhar. E quando você ganhar, querido, você vai ganhar 1 unidade. Mas, Ju, o que é essa 1 unidade que você tá falando? É 1 unidade do que você começar apostando. Pode ser que você comece apostando 1 real, e aí, no fundo, você vai ganhar 1 real. Pode ser que você comece apostando 50 centavos, você vai ganhar 50 centavos. Pode ser que você aposte, sei lá, 100 reais, e aí, no fundo, você vai ganhar 100 reais. Mas, lembre-se, o exponencial é muito poderoso. E também tem aquele lance de aposta mínima. Então, ó, depende aí de onde você vai estar jogando. E além da aposta mínima, também tem uma aposta máxima. Então, assim, o Cassino, ele é muito espertinho, não é mesmo? Porque, assim como nós, ele também sabe disso. E aí, ele não quer que você fique jogando lá, infinitamente, até você ganhar dele, não é mesmo? É mesmo. E se vocês gostaram, não esqueçam de deixar seu like, de se inscrever aqui, conhecer o meu canal também. E acompanhar os outros vídeos aqui do Blabalogia. Beijo pra vocês. E bons estudos. Tchau. Tchau.